Olá pessoal, vamos lá para mais um ponto, vamos falar um pouquinho mais de acupuntura. Então, hoje mais um pontinho para vocês, outro pontinho bem interessante, bem utilizado, mais um famoso, talvez um pouco menos do que esses anteriores, o tal fígado 2. E aí, por que fígado 2, Michel? Por que você traz esse ponto? Você já falou de fígado 3, você já falou, por que falar de fígado 2 junto? Então, por que falar de fígado 2, gente? Falamos de fígado 3, tem uma característica muito grande de movimentar a umidade, o vento dentro do fígado, mover o ti do fígado, harmonizar, por ter relação ali com o ti original, com a fisiologia toda do fígado. E o tal do fígado 2, qual a diferença, afinal? A diferença, meus queridos, é que ao invés de ser o terceiro ponto fonte, ele é o segundo. E aí, qual a característica do fígado? O fígado se inflama, o fígado é valente, o fígado é nervoso, o fígado é irritado, o fígado se afeta muito com o fogo. E qual a característica do segundo ponto SHU ou do segundo ponto de transporte? Exatamente, eliminar calor e fogo. Então, uma forma da gente acalmar bastante esse pessoal que é bem agitado aí de fogo no fígado, a bela dispersão em fígado 2, tira um pouquinho de sangue ali, ajuda, que é uma beleza, né? E onde está esse ponto, gente? Vamos lá, falamos do fígado 3, né? Quando a gente pega ali entre o dedão e o segundo dedo do pé, lá no final da prega, ou antes da cabeça, antes da união dos dois metatarsos, a gente vai ter o fígado 3 aí, distal, né? Do corpo. E aí, gente, o fígado 2, então, vai estar ali no começo do pé, ou entre o primeiro e o segundo metatarsos, né? Entre o primeiro e o segundo dedos do pé, logo ali no começo, na prega interdigital ali, entre, ou bem na região da articulação proximal do dedão e do segundo dedo do pé. Então, é um pontinho bem chato de agulhar, uma região bem desconfortável de fazer o agulhamento, mas funciona aqui, é uma maravilha, né? Por quê? Por conta dessa característica de ser o segundo ponto, gente. Então, qual é a característica do segundo ponto, né? Ele movimenta bastante essa relação do ti, né? Ele tem um movimento de ti muito grande. Ele é um ponto de um ti muito dinâmico. Então, ele vai se assemelhar e se associar a ti que tem essa movimentação muito dinâmica. E quem tem essa movimentação dinâmica é o calor, certo? E aí, tudo que ele pode fazer, o Sionô traz aí pra gente a característica, né? Então, gente, quanto a desobstruir canal, todos os pontos podem fazer isso daí, né? Todos os pontos dentro do canal podem fazer isso daí. E eu não acho o segundo ponto melhor pra isso. Eu escolheria ou o primeiro, ou o ponto fenda, ou o ponto fonte, ou o ponto lua. Mas, por ele ter essa relação aí de acalmar o fígado, né? Ele é ponto fogo da madeira, ele é ponto fogo de fígado, ele é ponto filho. E a gente pode ajudar muito na dispersão desse fígado a partir dele, certo? E o lima não fala, não vai muito diferente disso, né? Elimina fogo de fígado, circula-te do fígado, refresca e retém o sangue, extingue o vento interno, resolve a umidade e calor, tonifica o fogo do fígado. E aí, gente, por que ele refresca e retém o sangue? Se eu tiro o calor do fígado, esse fígado que armazena o sangue vai transferir menos calor, né? E aí só vai adiantar se esse calor estiver vindo a partir do fígado. Se for um fogo, um calor ali no baço, um calor no coração afetando o sangue, pode ser que ajude, claro, porque o fígado comanda esse sangue. Porém, a gente vai ter que associar aí os outros canais ou outros pontos também pra aliviar esse fogo. Então, condições de calor, excesso de yang, excesso de calor, umidade, excessos de fígado, refrescar e acalmar o fígado, um ótimo ponto, fígado 2. E aí, gente, lembrar da relação que ele vai ter lá no alto. Então, o que eu diria, interessante pra trabalhar dolorimentos na mão, aqueles tendões que começam a encaroçar na mão na região ali de pericárdio. Lembra a associação pericárdio e fígado formam o joeim? Então, eu posso trabalhar ali problemas da mão também a partir dos pés pra relaxar os tendões, tirar esse fogo e esse calor do sangue pra que ele possa nutrir melhor os tendões aí, né? E relaxar esses tendões. Beleza? Então, gente, mais um pontinho aí, mais uma ideia de como trabalhar ou de onde tirar ideias pra trabalhar os pontos. Legal? Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus e até lá. Fiquem com Deus e até lá.